esses caras são, o que eu tô achando engraçado é os caras quererem botar meta aqui agora, não, porque na solo tem que ir um guerreiro e não cara, pode ir mago, pode até hunter, porque os caras estavam usando o hunter e estavam sendo bem sucedidos justamente porque o hunter tá muito pau e muito mago que tá na solo e leva a torre mais fácil então, tinha muito cara fazendo isso, então não adianta, se o cara souber jogar, não adianta reclamar se o maluco tiver um pouquinho de dedo dele e faz o extraco do que for na solo lane será que ele consegue fazer isso aqui? claro revezamos aqui começa tu com não, deixa eu começar aí tu dá holding em linha reta, melhor vamos pegar o blue deles então? não não não, melhor não riscar porque o mid tá junto o mid não apareceu ainda vai a primeira wave e não apareceu o mid os caras foram malandrinho eu tô sem o dash ainda boa vai, foi mal roubei na dura que merda foi mal roubei na na cara durice ali pra nada mais do que a minha pancadinha lá no robô né Fabiano é o ladrãozinho aquele lá foi um mega o cara tava com um sopro de vida sabe na frente do Fabiano se o Fabiano piscasse o cara morria eu tava de Okong né eu olhei ah mas se eu der uma palavra era pior cara porque tinha um monte de minion em cima tipo os minion iam matar por mim o cara foi lá e ainda deu o last hit deu uma pancada ele não vai nem notar né não, um pouco né ele tentou driblar o Fabiano pra ficar vivo né eu só cheguei bem em linha reta ainda passa na cabeça muito engraçado nossa jungler toma cuidado que tão roubando teu head não sei da onde o head tá lá no puto que pariu pois é o cara foi lá não, mas que bom velho nesse começo de jogo eu preciso disso aqui e depois no final do jogo também ó Paulo como é que vai a vida mansa aí coitado de vocês cara o Fabiano vai pra cima igual ó eu tô com o ult eu tenho mano acho que pra só o ult eu vou lá ajudar aquela macaca que tá feio deixa eu estacando aqui deixa eu guardar aqui então sabia a retalha ainda morreu pro Hades ali que nem um idiota não foi pro Mercúrio ó se liga hein meu dá um tinha que tentar pegar os dois né ai que merda dá pra matar guardar o ult só sem mana que porra errei o ult na uma vez guice caralho quer pegar o blue deles aqui eu tô com o rog em 3 segundos pra matar essa maguca não não tenho coisa aqui ó o Mercúrio aqui porra não consegui matar sai 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 que eu tô sem mana sai a filha da puta eu não vi que o o bicho tava voltando é deixa quieto deixa quieto é não contava com essa bicha voltando aí é o cara tava demorando demais mas ele tava só esperando roteado a nossa foi foi ah eu também caguei ali errei hoje na toperice errei muito toperice o ult cara vamos pegar eles no nosso eu acho que a gente chega a pé não ela rogou direto já ainda estão lá deixe deixe Obrigado. Vai, foi mal. Sempre os ladrãozinhos. Pô, cara, esse esquema tá nível 1, cara. Eu matei os caras com esquema nível 1. Não vem, cara. Não foi nem com a cura. Volta, volta que tá sem. Vai, pode ir. Vem, mano, o próximo palazão. Só sai, só sai. Tô tentando. Isso, errou. Ah, velho, disse que veio que eu pude. Não, não, tranquilo, tranquilo. Essa cachorra no mid nem começou a bater nessa torre, velho. Normal. Quer pegar no ar? Quer pegar lá, Jimmy? No ar, não. Quem é que é essa maluca? Xangá. 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 Não, o apollo tá aqui. O apollo tá indo pra jungle. Agora, game. Ah, eu tô... Vou mudar pra base. Gold Fury? Bem provável que isso seja. Eu não sei porque essa louca não limpa a lane, cara. Ela tá querendo nucar o maluco. Normal. Vamos atrás desse lobisomem. Telou bem aqui, velho. Em cima, em cima, em cima. Em cima, em cima, aqui, ó. Pega ele, pega ele. O apollo tá no mid indo pra cima de vocês. Tô tentando chegar aí, meu. vezes, velho. Bah, mas a louca deixou o cara vindo de atrás e não fez nada. Mas é um cu, velho. Tipo, eu vi o cara saindo e não veio de atras, não deu um stun, podia ter dado ataque básico pra stunar, não, deixou o cara vim, mas que bicho burro, meu. Pô, toquei um ult, acertei todo mundo ali, né, velho. Eu errei a porra da flecha, não era pelo maluco ter fugido. Leva essa porra dessa torre aqui, volta. Não, leva aí, leva aí e depois a gente faz. Essa louquinha tá tendo alguma dificuldade, né. Boa nó. Ó, ó a polo vindo ali, ó. Ó, o problema não é a polo, o problema é que ela é no ar do outro lado, lá, daqui a pouco tá aí o rei desenchendo o saco, né, no ar. Tô com um ult. Por que você não vem pra fora? Vem, vem. Por que será? Imagina o ultimo. Tô esperando aqui, ó. Sou amiguinho. É. Vem aqui, eu tenho doces. Calma, calma que chegou agora o viado. Esse não sabe brincar. Corre. Corre que cê é malvado. Os outros são os bons, cê é malvado. Ah, me... Sorry, mamu. Vem, tô pegando muito aqui, ó. O helicóptero caindo, mano, porra. Massa, né, quanto selicóptero gosta de cair, velho. Aí, puta que pariu. Fica aí, velho. Fica aí, isso aí. Bom, bom mercúrio, muito bom. Derruba essa punheta aí, pelo amor de Deus. Volta, volta, volta que chegou o suporte de bosta. Eu faço aí, meu. Tô sem mana, sem vinho. Ah, pedala, pedala. Dá o pulo pra trás. É o palo a semana. Ih, não dá pra usar o pulo, acho. Dá, dá, dá. Dá, dá, dá. Dá, dá, dá. Isso aí, eu tenho certeza que esse Estevão fez disso. É, só pegar um... Cara, daqui a pouco a gente não pode fazer esse agudo inferior aí. Ah, já dava pra ter feito. Eu não devia ter ido pra cima. Ah, levando torre a conta, nossas lanes. Não caiu uma torre ainda, vai cair um mid agora. É, bom, eu chego, mas não vai ser atento. Eu vou descer lá no level. Bom, vamos ajudar o mid. Vai pegar, vai matar os dois. Eu vou defender aqui, que eu aporto aqui. Sem kill pra essa vagabunda. Tô chegando aí. Chega por trás, chega por trás. Chega por trás, que não tem um arde. Ah, tem, 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 não. Ele vazou, ele vazou. Que cuzão. Porra, o Jimmy vai perder a vitória. Ah, que droga. Que droga.